Música Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Pode ter na caixa, ela também tem saquinho Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Pode ter na caixa, ela também tem arroquinha Na leite, na cabritinha Na leite A mamãezinha Na leite E o macaquinho Você tá com cedo, vai tomar tudinho Te ofereço leite, vou te dedicar no dia Pode ser gelado, pode ser quentinho Chupa devagar, eu quero ver tomar tudinho, vem Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Pode ter na caixa, ela também tem saquinho Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Olha isso da caixa, a vaquinha Da leite, a cabritinha Da leite, a mamãezinha Da leite, e o macaquinho Também dá leite Vou tentar com cedo, vai tomar tudinho Te ofereço leite, vou te dedicar no dia Pode ser gelado, pode ser quentinho Chupa devagar, eu quero ver todo tudinho Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Pode ter na caixa, ela também tem saquinho Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Pode ter na caixa, ela também tem saquinho Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Pode ter na caixa, ela também tem saquinho Toma leite, toma leite pra brigar bozinho Toma leite pra brigar bozinho Toma leite pra brigar bozinho